E aí pessoal, tudo beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é André E galera, Tintin Repórter Cigars of the Faraó Segue Tintin e Snowy numa das suas mais famosas aventuras E se esse vídeo gameplay despertou sua curiosidade Eu vou deixar um link da página do game no primeiro comentário desse vídeo E se quiser ajudar o canal, dê seu like, seu comentário Ative o sininho, inscreva-se se você não for inscrito Isso ajuda demais E sem mais delongas, bora jogar Novo jogo Opa, dou engasgada Opa Ah, magnífica cruz Parece que a barriga de alguém tá roncando Olha lá Ele tá gostando da comida do cruzeiro Opa 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 Timo gorp Opa Eu vou pegar pra você cara Opa 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 É só apertar os botões, não é raro Opa 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 É só apertar os botões Opa o que é isso cara isso é esse papel tem vida própria Mano E aí a continuar esse papel é muito doido a nossa desculpa aí foi mal o papel ali tem vida própria total mano opa errei caí e a voltou né voltou tá certo é porque voltou o opa aqui escorrega não aqui não caiu dentro do buraco mano e vai cair a identitinho e a lavar o papel de novo lavar o papel de novo e o snowy tá mais rápido que nós mano opa o cara tá achando que a gente é ladrão se quiser ajudar o canal deixe seu like seu comentário ative o sininho inscreva-se se você não for inscrito isso ajuda demais então para chegar nos três mil inscritos só falta 350 ajuda nós falou em comida o snowy esquece de tudo mano ele vai embora tá vendo bobão me segurando aí o que isso convença manieiro de que você é inocente e eu sou o titio repórter eu estava tentando ajudar para onde eu fugiria eu estava tentando ajudar cara eu estava tentando ajudar aquele garoto a encontrar seu papyrus mas ele estava indo depois de você nós dois está indo depois do papyrus ah, isso faz sentido eu estou... desculpa você deveria ser esse documento parece muito importante para o pobre olá olá ele desapareceu ele se desculpa para o top o 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 a gente vai ter que convencer ele para subir lá em cima também a gente ficou amigo já do marinheiro ficamos a amigo dele já o e aí o novo novo registro no diário abete para abrir e vamos ter a gente vai ter menos aqui o ms em pó meu é por enquanto só tem isso não dá para fazer mais nada aqui ok conta a história do navio né Encontre milho e o sujeito o cara aqui e da volta aqui primeiro para ter um negócio aqui que que é isso e para tirar foto e como é que tira foto eu não sei tirar foto mas ali dá para tirar foto e a gente não deve ter a câmera ainda é alguém caiu na água e por aqui não dá para descer o que que é isso o senhor aqui tá Arabian Nights Directed by Mel G Ford a vida tirando a soneca Claro né baixo vai vir um cruzeiro vai dormir pô vai passear em e aí o cara tá com a cabeça presa ali no negócio mano um homem com cachorro branco você vou ajudar você primeiro eu vou perguntar para ele do cachorro o que é um homem com 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 um top-hato eu tenho senhor o homem que entrou em mim me fez perder meu pedaço e então o cachorro riu o homem que entrou nele e pôs a cabeça dele aí senhor ele me desculpou me chamou madame e me pediu para o caminho para a cozinha senhor então ele foi desse jeito senhor dizendo que você vai comer muito mais rápido jovem o jovem o jovem pareceu muito feliz senhor eu quero dizer que o cachorro senhor vou ajudar ela sai daí tudo bem deixa eu pensar como podemos tirar sua cabeça dessa se eu puder senhor isso pode não ser o tipo de ajuda que eu estou em urgente necessário agora senhor você seria tão gentil que me ordenaria para dar-lhe essas tassas senhor sim, eu posso fazer isso e então seja extremamente cuidadoso de não perder o reino que está no baixo de uma das tassas senhor hum, sim, eu posso fazer isso também e então me pedirei para deixar-lhe dar-lhe ao garoto que me deu o reino e pedirei as tassas senhor perto das outras tassas senhor sim, eu posso fazer tudo isso e deixar comigo se quiser ajudar o canal deixe seu like seu comentário ative o sininho inscreva-se se você não for inscrito isso ajuda demais estamos quase chegando os três biscritos só falta 350 ajuda a nós vamos lá entregar as taças dele é um cara ali vamos conversar com ele Opa que isso para ai 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 deixei esse cara para lá mano ele tá muito bravo aí vamos ver esse cara aqui entregamos a taça e ela vai engolir essa essa esse anel aí cara Cuidados ela vai engolir vamos engolir um anel nossa ela jogou fora mano nossa ela jogou fora mano Ele ficou muito triste, cara. Como é que ela não viu aquela... Ela não viu ou fez de conta que não viu, né? Porque como é que não viu o anel daquele com a mãe, pô? Ele ficou muito triste. Ele ficou arrasado, cara. Ele ficou muito arrasado. Fale com o garçom. Vamos lá falar com o garçom agora. Resolvido a questão do anel que foi jogado fora. Sim, levei. Sim, levei. O que você desejou, senhor? Então, eu vou apurar e... Oh, não, senhor. Se eu puder sugerir, você não quer fazer isso. Eu já tentei, mas a pele na minha neve se encaixou na barra de metal. E não vai fugir. Talvez eu pudesse tentar comprar algo que faz a barra sugerida. Uma manteiga. Como você desejou, senhor. Eu estou aqui para te servir, senhor. Se eu tivesse enganado o meu cabelo com o cabelo de cabelo, senhor. Cera de cabelo. Se eu tivesse enganado o suficiente para me sair daqui, senhor. Cera de cabelo. Pode ser uma margarina também, né? Uma manteiga. Aqui não tem. Vamos dar uma olhada aí, ver se a gente acha alguma coisa aqui para passar na cabeça do pescoço desse cara, velho. A gente tentar tirar. Aqui não vai ser. Vamos ver. Talvez é aqui, né? Vamos ver. Não, aqui é a mesma coisa. Beleza. Eu achei que a gente ia poder achar nessas mesas, né? Cheio de manteiga ali. Passa a margarina no pescoço dele, já era, mano. Talvez eu pudesse colocar uma deles entre as barras onde o cabelo de cabelo está caído. Então, inflá-lo para que as barras se abençoe. Mas não. São barras de arroz. Isso nunca funcionaria. Não vai dar certo, são de ferro. Aqui é o negócio de tirar foto que a gente não tem a câmera ainda, né? Também não tem nada. Como é que nós vamos tirar a cabeça desse cara que esse povo aqui a gente não pode conversar mais. Então, o que a gente vai fazer? Vamos subir. Mas olhando tudo ali. Se quiser ajudar o canal, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho, inscreva-se se você não for inscrito. Isso ajuda demais. Está quase chegando aos 3 mil inscritos. Só falta 350. Ajuda a nós. Ah, vamos ver se ele vai... Ah, a gente vai tentar pegar uma cera com ele para passar no pescoço do cara para tirar daquelas... daquelas grades lá. Vamos lá. Será que isso vai dar certo, cara? Será que isso vai dar certo? Olha lá. Tá certo. As barras são esclavadas, então... É hora de esclavar. Vai arrancar o pescoço do cara. Vai arrancar o pescoço dele. Arrancar a cabeça dele do... Saiu. Ele funcionou. Ah, sim. Sim, senhor. Estou feliz que isso te faz feliz, senhor. Mas por que aquela grade de Jesus sumiu? E... Agora... Ah, se você me permitiu, senhor, eu já me levou a uma vez que a grade fechava só, né? E aí empurrou ele e a grade fechou e a cabeça dele entrou na grade. É, deve ter sido isso mesmo, né? Deve ter alguma grade aqui que fechava. Aqui, a grade aqui é isso mesmo. Ele entregou o balde, ah, ele foi entregar o balde. Beleza. Agora a gente tem que achar o cachorro e o Snow e o cara da... Olha lá, ele lá na frente, lá, remando nada. O cara tá remando o nada, velho. Olha lá. calma aí cara violência é essa claro vai brigar para quê tá ok eu não quero papo com vocês não olha lá o cara tá remando olha lá o Snowy Obrigado por cuidar do meu cachorro me incomodou o senhor o que o que está fazendo não conseguir pegar a seu papiro não sabe distinguir um cachorro de um ser humano consulte um oufla o flamu logista não esse cara tá doidão velho o que está fazendo não consigo pegar tá esse cara tá doidão mano tá tô vendo você tá remando mas remando o que não consegui pegar seu papiro se quiser ajudar o canal deixe seu like seu comentário ativa o sininho inscreva-se se você não for inscrito isso ajuda demais vai chegando os três inscritos só falta 350 ajuda nós o cara não lembra por que que ele tá remando ali ele é doidão uma coisa um segredo de uma coisa extremamente secreta do mais absoluto sigilo então quer dizer que é secreto então esse marco azul na mapa aqui é o local exato do tom do Kiosk oh o que é esse símbolo curioso? eu acredito que ele deve ser o cifre royal do Kiosk e eu, Sophocles Sarcófagus, serão os primeiros egyptólogos para revelar seu tom para o mundo o que esses hieroglyphs significam? eles falam da cursa do Kiosk que aflita qualquer pessoa que tenta encontrar seu tom na verdade, todos os arqueólogos que tentaram encontrar eles desapareceram sob circunstâncias misteriosas mas aqui não é, mas é o Tintin, mano, você tá conversando com a pessoa certa, doutor, professora, né? ah, a gente vai por uma aventura com não vai dar certo isso aí não vai dar certo, cara sujeito estranho e doido, né? ixi calma, calma, calma opa ensine os guardas como se comportar trabalhadores, não tem necessário para isso ai, não, eu apertei o apertei sabe por que ele não quer dar certo? agora deu certo, apertei o botão aqui, não queria dar certo opa já era já era o mês ali eu errei mas deu tudo certo apertei o direcional que não tá dando certo é direcional né eu apertei o direcional por isso que eu errei e os caras são tudo quebrado que é O seu nome... O seu rosto arrega um balão... No próximo dia, depois de um beijo delícia, por causa de uma graça e saudável... Ah, a gente ganhou um café da manhã do cara que a gente arrancou o pescoço da cabeça dele lá daquela grade. Como você quer gastar o tempo até... O que? O que é isso? O que é o rosto? Você pode encontrar onde o rosto está chegando, Snowy? Agora a gente controla o Snowy. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conferir no game. E se quiser ajudar o canal, deixe seu like, seu comentário. Ative o sininho. Inscreva-se se você não for inscrito. Isso ajuda demais. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto.